No vídeo passado vocês viram que eu fui lá no Luiz do canal Meu Tecmundo para conseguir entender um pouco mais sobre projetores O cara tinha um cinema em casa, várias coisas legais, inclusive se você não vê esse vídeo, vai lá dar uma olhada E aí eu trouxe alguns projetores que ele me emprestou e falou assim, Gustavão, seu projeto do avião merece projetores melhores? Eu estou com projetores aqui que eu coloquei de forma bem interessante até, num painel curvo de 6 metros E cara, temos uma tela de 240 polegadas, mas hoje a luz está um pouco alta aqui no estúdio ainda, um pouco alta não Podemos dizer que está meia luz e mesmo assim a tela do nosso projetor ainda fica um pouco clara demais, fica meio pastel, vamos dizer assim E eu queria deixar ela mais viva, com cores mais legais e que a gente tivesse uma definição melhor para jogar os simuladores E até simulador de corrida, simulador de avião, qualquer coisa que a gente queira fazer numa tela de projeção como essa Bom, meu projeto começou custo-benefício e aí o Luiz me arrumou dois projetores que, mano, são inacreditáveis Pelo menos ele falou, porque eu ainda nem liguei Então roda a vinheta e vamos ligar esses projetores aqui e vamos testar essa belezinha Como será que vai ficar a nossa tela de projeção com projetores de alto nível? Bora lá e vamos testar, porque eu estou muito ansioso para ver se vai melhorar ou não Antes da vinheta vocês estavam vendo esses projetores com meia luz basicamente Somente a luz de filmagem acesa e as luzes do galpão apagadas E dava para ver a imagem, por mais que ela fica meio pastel, vamos dizer assim Acho que a cor pastel, acho que todo mundo consegue entender A gente ainda conseguia ver a tela Agora, ainda está ligado os projetores, mas eu acho que na câmera quase que não dá para perceber Porque nós ligamos as luzes do estúdio Isso é um problema Esses projetores que a gente está usando, o Blitzwolf VP14, não é ruim Mas nós precisamos controlar muito a luz para poder usá-lo Se a gente estiver num estúdio tipo de cinema mesmo, para assistir um filme e tal, funciona legal Mas aqui temos vários problemas, o primeiro deles, eles estão muito longe do painel Porque eu preciso deixar ele longe para ampliar, quanto eu preciso ampliar para poder preencher todo o painel Então isso acaba sendo um problema nesses projetores Mas a gente conseguiu usá-los até agora Só que a gente acaba tendo que controlar muito a luz para vocês Principalmente para ter uma boa filmagem, vocês de casa conseguirem perceber Eu vou agora desligar as luzes do estúdio e vocês vão ver o que aconteceu antes da vinheta Que era como está Agora nós temos o que vocês estavam vendo antes da vinheta Dá para enxergar a tela, mas ainda assim as cores estão meio pastel Rafa, desliga as luzes de filmagem aí Para a gente poder ver o estúdio totalmente escuro, o quão legal fica Bom galera, esse é o máximo de qualidade que a gente consegue chegar Por mais que estamos de dia aqui e o estúdio ainda tem um pouco de luz natural entrando É o que a gente consegue chegar de qualidade nesses projetores Com a distância que a gente está usando nesse painel de projeção Funciona, dá para jogar, mas ainda assim a gente sente falta um pouco de qualidade Eu queria muito que chegasse próximo de uma TV Será que com projetores que o Luiz me arrumou a gente consegue chegar mais próximo de uma TV? Ou não? Vamos testar que estou ansiosíssimo Eu não canso de olhar para esse projetor Ele é realmente muito bonito É muito bonito Galera, a ideia é prender ele no teto Mas eu estou até com dó de prender ele no teto porque ele vai pegar um pouquinho de pó Tá ligado? Então não sei se é legal Se desse para pôr embaixo era o ideal A gente precisa entender o quanto ele amplia A distância que eu vou ter que usar do painel Um projetor já está desligado Esse aqui ainda está ligado que é o projetor do teto Que é antigo e aqui está desligado Vamos substituir um dos lados por esse daqui Eu já vou ligar ele aqui, ele já está tendo energia ali Vamos ligar ele aqui E vamos puxar o cabo HDMI e vamos ver se a gente consegue fazer ele funcionar Nossa, não tem comparação, velho Nem ajuste, mas já dá para saber que não tem Mano, está tudo aceso aqui, Rafa E olha ali, olha a definição na tela Não tem comparação, não tem Não, isso aqui a gente vai ter que ver aqui Agora eu vou colocar aqui em cima para a gente ver na frente do painel Não, pelo amor de Deus, não tem comparação, Rafa Mano, dá para ver por aqui já que a definição é outra É que agora está com muita luz, né? Está tudo aceso, o estúdio inteiro está aceso Nossa, velho Nossa, vai ficar muito louco, velho É muito diferente Vai ficar muito louco E é aqui, olha, ele já está ampliando bem, mano Vai ter que, obviamente, estar mais longe, mas já está bem legal O que eu quero agora é iniciar o computador Nossa, velho, olha a definição disso O brilho, as cores já é muito diferente Eu vou configurar aqui, galera, que ele está fazendo uma autocorreção Ele tem um sensor que identifica se sua parede é torta ou não Sua tela é torta, no meu caso é torta Então ele está corrigindo a curvatura Mas eu não quero que faça a correção aqui Porque como eu vou ter dois projetores, eu vou fazer a correção no software depois Então ele pode ser chapado Ele tem que ser reto Para depois eu corrigir Então eu vou desativar aqui, vou fazer umas configurações e a gente já volta Pera aí Galera, está tudo apagado aqui no estúdio Mas esse não é o ponto Tudo aceso também tem uma qualidade surreal Só está entrando luz natural no estúdio Ele tem uma certa entrada de luz Eu não botei fé no que o Luiz me falou Que a coisa era surreal Olha a diferença do projetor que o Luiz me emprestou Para o projetor que a gente estava usando Bom, acho que eu não preciso falar nada, né Rafa? É muito diferente Cara, é muito diferente O Rafa até fez a brincadeira Por que aquilo que é mais caro é melhor? Não tem jeito, mano É inacreditável O nosso é um projetor custo-benefício, galera Ele pagou R$800,00 trazendo da China E aquele é um projetor de R$6.500,00 Esse que está do lado esquerdo Então, podemos dizer que tem muita diferença Não tem nem o que dizer É realmente para aquela galera aqui que é um cinema mais simples Ou um cinema incrível No nosso caso, cara Jogar nisso daqui vai ser surreal A diferença é absurda O brilho, tudo Vamos fazer o seguinte Vamos instalar o outro projetor desse Pica das Galáxias Para esse lado Vamos ativar o 4K E vamos deixar os dois projetores Nesse painel de 240 polegadas Mas de verdade Eu tenho uma TV OLED Não perde em nada, tá ligado? É bizarro E lembrando O estúdio está entrando luz natural Tem luz de gravação aqui Não está totalmente escuro E, cara Se estiver totalmente escuro Salinha de cinema Mano, você não sai de casa Porque é muito da hora Vamos instalar o outro Galera, olha que louco isso Olha que definição legal pra caramba Que ficou com os painéis E lembrando Tem muita luz natural entrando no estúdio O painel A tela que a gente está usando Não é a melhor de todas Mas mesmo assim Os projetores fazem milagre É muito da hora Os dois projetores em conjunto Fazem uma imagem muito nítida Dá um brilho muito legal E olha isso, mano A definição de cores e tudo mais Tem ajustes finos para serem feitos ainda Lembrando que os projetores estão no baixo Eles vão subir depois pro teto Até porque eu preciso estacionar o avião aqui Pra estacionar o avião A projeção tem que vir de cima Senão o avião tampa ali a projeção E não funciona Mas antes da gente estacionar o nosso avião Vamos fazer duas coisas Eu vou abrir o simulador de voo aqui Vamos com o controle Só pra ver a tela de perto Rodando alguma coisa O jogo em movimento, né A tela em movimento E depois vamos pegar um outro projeto Que eu sei que vocês gostam bastante E vamos testar nessa belezinha Porque eu ainda não testei Um jogo de corrida Aqui nessa tela de 240 polegadas Então, bora lá Mano, olha que bizarro Agora a gente enxerga a tela com perfeição Tá ligado? Rafa, olha que legal O outro projetor A gente tá usando dois projetores Então a gente ajusta o foco manualmente Os projetores tem um foco Igual uma lente, tá ligado, Rafa? Tem que dar o foco Pra poder ter mais definição Onde você quer que se foque O outro projetor Ele focava de forma manual A gente ia lá e ajustava o foco Sempre no centro Então quando a gente tá usando dois projetores O centro de cada projetor É mais ou menos aqui Aqui seria o centro de um projetor E aqui o centro do outro projetor Consequentemente As laterais de cada projetor Não ficava muito bem focado Então o que que acontecia? Ele ficava borrado A gente não tinha definição A gente não conseguia ler coisas A gente conseguia até ver imagem Mas ler é impossível Agora, Rafa Esse projetor Ele tem uma questão de foco automática E é muito precisa Quando a gente muda ele de lugar na mesa Ele automaticamente já para E reajusta o foco E a gente percebe Que cara, nas laterais O foco é perfeito Olha isso daqui Olha as letras Tudo que tá escrito Dá pra ler com perfeição E o foco do outro lado também Por quê? Essa é uma lateral de um projetor E aqui Estaria a lateral do outro projetor Se misturando Com a lateral do projetor de cá Então o meio É o pior ponto Por que o pior ponto? Porque o meio Nós temos dois projetores Se mesclando E difundindo as cores Então fica péssimo Se você não configurar direito Ou se você tiver projetores Que não tem um foco muito bom Aqui dá pra ver Que fica ótimo Por mais que Ainda tem que fazer Um ajustezinho no software Mas a gente gastou algumas horas E já temos um bom resultado Mas lembrando Essa mancha um pouco mais escura Ali no meio É do software Que precisa ajustar Mas tá muito legal Isso foi o melhor Que a gente conseguiu até agora Rafa, vamos testar agora Num joguinho de corrida Bora lá ligar o simulador de corrida Galera, olha isso Eu não ia aguentar Instalar esse projetor de alta definição E não testar o simulador de corrida Que eu gosto tanto desse projeto Olha que legal Estamos em Interlagos As cores já são absurdas ali A paisagem E olha o carro do Velozes Furiosos Dentro de Interlagos Bom, isso é muito legal Porque a qualidade e a imagem Não perde nada pra uma televisão Se a gente colocar a câmera só da pista Vocês conseguem ter uma noção dessa belezinha Lembrando Os dois projetores juntos Estamos em 8K de resolução Tá muito da hora E estamos 60 frames por segundo Nós poderíamos jogar com os dois projetores Numa resolução menor E aí a gente teria um frame rate ainda maior E cara, olha isso Olha a definição Olha a qualidade dos projetores Jogando um simulador de corrida Em Interlagos Galera Fala se não ficou legal demais Cara Que coisa incrível Realmente os projetores do Luiz É outra parada Não tem nem comparação Inclusive o Luiz que me arrumou esses projetores Se você não viu o último vídeo Ele tem um cinema em casa E manda muito de projeção Se você tá pensando em pegar um projetor Ou uma TV Vai no canal do Luiz Meu Tec Mundo Que tá aí embaixo E ele fala muito sobre esse universo Que eu não conhecia E cara Isso ficou incrível Incrível Demais Demais Mesmo Aproveitando que o universo é de projetores Eu vou deixar linkado Aqui do lado direito do vídeo Na sacolinha do YouTube No botãozinho Que tem aqui do YouTube Shopping Ou no ver mais Alguns projetores Direto aqui na plataforma do YouTube Dentro da plataforma do YouTube Tem o YouTube Shopping A gente consegue pôr produtos lá Que eu recomendo pra vocês E vocês acessam os produtos Vêem as descrições Direto pela plataforma do YouTube Sem ter que sair aqui da plataforma Fechou? Então acessa aí Os botõezinhos Eu vou deixar projetores Tanto mais high-end Pra galera que quer projetores como esse Ou projetores mais básicos Pra você que quiser fazer um cineminha em casa Com a luz baixa Os projetores custo-benefício Já servem bastante Então tá lá Vários projetores Pra você poder conhecer E poder ver os produtos Aqui direto Pelo YouTube Shopping Mas cara Eu fiquei muito feliz com o resultado E eu não poderia Deixar de testar O meu simulador de corrida também Nesse projetor aqui Que na verdade foi feito Para o projeto Do simulador de voo Para o meu avião Nos próximos vídeos Já vou instalar o avião aqui Que a gente já vai conseguir ver tudo O voo Perfeitinho Sem nenhuma imperfeição Fechou? Deixa o like E se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos Comenta aí embaixo O que vocês estão achando E se inscreva no canal Que isso é super importante Valeu galera É nóis E agora eu vou jogar um pouquinho Porque parece que eu tô dentro De Interlagos E agora eu vou jogar um pouquinho